A Receita Federal já liberou consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda referente aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário será feito no dia 16 de março para mais de 72 mil contribuintes, totalizando aí 240 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, é só acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. E de acordo com a última atualização da Receita Federal, mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes já enviaram a declaração do imposto de renda. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a Receita divulga mais um balanço de entrega das declarações. Lembrando que o prazo termina no dia 30 de abril.